treinão duro né, como é que eu to comendo aqui, um cuquinho, pós treino, excelente momento, um assado né olha uma cena que vocês veem poucas vezes, vou tomar um whey protein, esse aqui é 100% bife, adaptogen, é uma delícia, uma proteína de carne vamos piscar também né, o almoço vai demorar, cheguei mais cedo, a rainha vai demorar um pouco, vou almoçar com ela, então vou suplementar alguns novos seguidores ainda não sabem do meu café, todo dia de manhã vale a pena, e também no pré-treino vale a pena café, óleo de coco, uma colher de sopa de óleo de coco, alguns preferirem adoçar, de verdade, para quem já não gosta sem açúcar, com óleo de coco fica perfeito, mas aqueles que preferem adoçar podem, colocar um estévia que é o ideal ou se tiver mimimi para o saborzinho do estévia, pode colocar um açúcar de coco, e aí fica incrível, depois que bater é salpicar um pouco de canela, é um, e ou, e eu, e eu, e aí, café, óleo de coco, bate, se quiser jogar uma pitadinha de pimenta caiena, e no final joga uma canelinha, fica uma delícia, tem uma outra sugestão para você, para aqueles que querem mais caputino né, aquele paladar mais gordo, que gosta de um shake, pode fazer isso, café, óleo de coco, um leite vegetal como aveia, amêndoas, arroz, coco mesmo, macadâmia e cacau. Olha que legal. E depois joga uma pitadinha de canela também. Mas o primeiro café que eu sugeri, eu uso, e ele é uma fonte de energia. O café é um estimulante natural, termogêneo, com a pimenta também, a canela também e o óleo de coco. Além disso, o óleo de coco oferece energia através da sua fonte de triglicérides de cadeia média, que é um tipo de gordura de rápida disponibilização, que não entra como gordura. Tem um rápido esvaziamento gastrointestinal, disponibiliza energia rapidamente, muito bom para utilizar como pré-treino, gera uma fonte de energia, além de ser termogênico. E eu digo isso não só para atividades físicas, atividades mentais, que exigem muita concentração, trabalho e estudo, vale muito a pena. Quem dera, eu tomasse um cafezinho com óleo de coco durante tanta madrugada que eu virei estudando para as provas de medicina. Tomava café com Coca-Cola, tem noção dos piririnhos, do mal-estar que eu tinha? Mas tinha que fazer alguma coisa, virar a noite estudando. E aí era café e Coca-Cola. Eu tomava Coca-Cola, tomei Coca-Cola até três anos depois de formado. Fui viciado também. Então, para os seus estudos, para quem está em uma fase de provas, de concurso, ou reuniões importantes, vale a pena. Bom, vocês viram que estou esparramado aqui esperando a rainha, né? Vou tomar um banho e vou esperar por ela. Até mais, amigos. Estou aqui conversando com a Rosa, com quem eu sempre converso no Snap, e lembrei de fazer um comentário que é incrível, cara. Esse homem, esse homem, ele não merecia esse adjetivo. Esse tipo aí, o tal do Lula, quem estragou esse safado fomos nós, a população. Fizemos ele acreditar que ele é um homem acima do bem e do mal. O cara foi massacrado durante o mensalão, se esquivou de tudo. Todo mundo foi preso da corte de amigos pessoais dele. E políticos com cargos de alto escalão do governo dele. Passou ileso e foi reeleito. Pronto, o cara se acha o homem poderoso. Ele se sentiu intocável. E realmente é o que parecia. Só que não, nego. Chegou o Batman, está lá em Curitiba, vai botar ordem nessa casa. Acorda, acaba, chegou. Por isso que ele está com aquela carinha assustadinha. Nunca imaginou que ia fazer um depoimento. Mas vai, você é um ser humano igual a todos. E está longe de ser o cara mais honesto que você. Arrogantemente diz que não há ninguém mais honesto que você. Nenhuma igreja ou nenhum botequim. Igreja eu não sei se você vai, mas botequim eu sei que você vai. E dependendo do botequim que você vai, talvez realmente você seja o mais honesto de lá mesmo. Mas nem por isso honesto. Então um cara que o mensalão massacra tudo e todos. Ele passa batido e é reeleito. É natural que ele se sinta um super homem. É natural que ele entendesse que estivesse acima do bem e do mal. Só que não. Entendeu? Você tem... Eu ia falar que você tem dez dedos como... Eu ia falar que você tem dez dedos como...